Em meio a um período de pandemia, a Brisanet Telecomunicações e a Bidelivre realizam uma parceria onde os seus cadastrados passam por um treinamento e terá, no ato de sua entrega, a oportunidade de também vender os pacotes da Brisanet. Após o entregador ser cadastrado, ele passa por um processo de treinamento e a partir daí, além dele ganhar pela entrega feita através da Bidelivre, ele vai ter a oportunidade também de ter uma renda extra vendendo pacotes da Brisanet. A gente está aqui em Mossoró, na Praça do Rótere, realizando essa ação da B com a Brisanet em que o entregador tem mais uma fonte de renda agregada. Como acontece? O entregador que tem cadastro na nossa plataforma da Bidelivre, ele vai agregar sua renda vendendo produtos Brisanet. Então você, entregador, que quer aumentar sua fonte de renda, faça seu cadastro, vem aqui para a praça, faz seu cadastro aqui e participa dessa ação B mais Brisanet. Beleza? Você vai ganhar comissão ao vender produtos Brisanet. Você pode vender através do seu Instagram, você pode vender quando estiver fazendo a entrega da Bidelivre também. Então chegou lá no cliente final, entregou o produto para ele, você entrega também o conflito da Brisanet. E assim, com o seu cadastro, você ganha uma comissão por cada venda que você fizer. Quem não é cadastrado, o que precisa ser feito? Pronto. Quem não é cadastrado, entra em contato com a Bidelivre. Pode ser pelo nosso Instagram, Bidelivre.br, pode ser pela Brisanet, procura Brisanet. Ou vem aqui na praça também, certo? Realiza seu cadastro que a gente tem que fazer um treinamento com você, para você entender como vender o produto. Após esse treinamento, você já pode começar a vender Brisanet. Com esse momento de pandemia que nós estamos passando, a Brisanet chegou a uma possibilidade, de uma renda extra para os entregadores, que são a linha de frente, onde vão entregar a comida para o cliente. Então a gente enxergou a Bidelivre como um parceiro positivo para a gente. E nós fizemos essa parceria com eles para agregar uma renda extra para os entregadores da Bidelivre. E não tem brisa, como adquirir? Não tem brisa, você pode adquirir de várias formas. A gente tem diversos canais de vendas, pelo site, nossos 0800, nossos parceiros. E agora com os entregadores da Bidelivre também, já estão credenciados para fazer a venda Brisanet.